do rujo, vem aqui e essa música foi bastante essa música fez parte da minha história no rujo é isso ai patrícia vai ter que ficar agora não, agora é que só quando eu quiser vai ô charlie, obrigado ai 1, 2, 3 eu vou trabalhar de fazer sorte eu vou trabalhar de sorte eu acho que eu vou trabalhar Aplausos 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 Nasasa Tchau. 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 Tchau.